Chico, eu acho que o que fez o Davi campeão foi justamente a personalidade e a autenticidade dele. A forma como ele reage as coisas que acontecem, né? Eu acho que esse lance da impulsividade dele de responder as coisas e tal, isso fez dele campeão. Isso fez dele uma pessoa real como qualquer outra, né? Se identificou muito com as pessoas aqui fora. E eu acho que ele tá trazendo isso pra internet. Eu fico muito, às vezes, pensativo. Quando as pessoas falam assim, não, o Davi tem que dar o lance da assessoria, não sei o quê. E aí eu fico pensando, cara, até que ponto as pessoas querem colocar ele numa caixa pra que ele aparente ser uma coisa que ele não é, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que aprender a consumir a internet, né? Com pessoas que são muito verdade, que tem as suas questões, os seus desafios. Eu acho que o que fez o Davi campeão foi justamente essa capacidade, assim, de comunicar com a massa, de, tipo, de estar, de falar simples, né? De, tipo, de chegar na comunicação efetiva com as pessoas mais simples. Isso fez ele chegar ao título do...